Previsão do Tempo O sol volta a aparecer no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas entre nuvens. A temperatura registra uma forte elevação e a sensação de abafamento permanece durante o dia. Em Bento Gonçalves o dia é parcialmente nublado, com pancadas de chuva podendo ocorrer a qualquer hora. A temperatura máxima chega aos 23 graus. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, na terça-feira o dia deve começar com chuva em grande parte do estado. Na quarta o sol retorna e na quinta-feira a chuva volta no final da tarde. Leu V, Juliana Girelli